O vídeo nunca deveria ter sido visto pelo público, disse Susan Gold, porta-voz do Pentágono. Ela disse isso ao The Black Vault, no início desse ano. Lembrando que as fontes das matérias citadas nesse vídeo estão aqui na descrição. Os três vídeos feitos pelos militares dos Estados Unidos mostram imagens de fenômenos aéreos não identificados. São verdadeiros, de acordo com declarações da Marinha do País, obtidas pelo The Black Vault, um site dedicado a expor segredos governamentais. Confira o vídeo, eu volto com mais informações daqui a pouco. Joseph Grincher, vice-chefe de operações navais de Guerra da Informação, diz A Marinha designa os objetos contidos nesse vídeo como fenômenos aéreos não identificados. Os vídeos vieram ao público em 2017 pelo The New York Times e pelo To The Star Academy, uma organização ufológica. Nós temos vídeos aqui no arquivo do canal e eu vou rodar pra você daqui a pouco. Mas atenção! No entanto, a nova declaração não significa que a Marinha dos Estados Unidos esteja afirmando que são alienígenas do espaço sideral. Eles dizem que são fenômenos aéreos não identificados. São apenas isso. Fenômenos aéreos não identificados. Inexplicáveis. Mas daí você já tira sua dedução do que possa ser, né? Um dos vídeos mostra um objeto que apareceu repentinamente a 80 mil pés, 24 quilômetros. E também outro vídeo que mostra imagens feitas por um caça em 2015, onde até mesmo o piloto se surpreendeu dizendo que P é essa. Eu preparei uma matéria completa e postei no blog do canal pra que você possa tirar as suas dúvidas com mais calma. Mas antes, eu vou rodar um vídeo que nós já tínhamos aqui no canal com um pouco mais de informação. Olá! Tudo bem com você? Hoje eu trago uma outra notícia. O Pentágono acaba de liberar o terceiro vídeo de OVNI filmado pelos pilotos da Marinha dos Estados Unidos. Após três meses, desde que dois vídeos foram liberados pelo Pentágono, o terceiro vídeo prometido por Luiz Elizondo acaba de ser publicado. Eu sou Caio Oliveira e seja bem-vindos ao Satélite 9. A filmagem deste terceiro vídeo foi feita por um caça, um Super Hornet da Marinha dos Estados Unidos, usando um equipamento na costa leste dos Estados Unidos em 2015. Quando o vídeo começa, o sensor está em infravermelho, no modo Black Hot, que significa que aquilo que está em preto está mais quente que as tonalidades mais claras. A aeronave que filmou o objeto estava a 25 mil pés de altitude, o equivalente a 7.600 metros, a uma velocidade de aproximadamente 400 quilômetros por hora. O sensor está apontado a 22 graus para baixo do horizonte e 36 graus à esquerda da aeronave. A superfície do oceano é claramente visível ao fundo. O site Today Star Academy postou a seguinte nota sobre o vídeo. Não há nenhuma asa óbvia no objeto. Até mesmo imagens em IR de um míssil de cruzeiro mostraria asas visíveis nessa distância. O jato do escapamento é claramente visível numa aeronave convencional nesta frequência de infravermelho. Como antes havia sido insinuado por cientistas do SETI que os pilotos da Marinha dos Estados Unidos provavelmente estavam enganados quanto à sua interpretação do que esses objetos poderiam ser, foi deixado claro aqui que o governo dos Estados Unidos investe milhões de dólares em cada um de seus pilotos e que esses são indivíduos altamente treinados. O Pentágono confirmou a existência de um programa para investigar objetos voadores não identificados. Este fim de semana, pela primeira vez, foram conhecidos detalhes deste programa que, segundo a imprensa americana, chegou a receber um investimento de 22 milhões de dólares por ano. A gente volta a Nova York para falar com o nosso correspondente, Fábio Turce. Fábio, parece filme de ficção científica, mas não é não, né? Não é não, Sandra. O jornal New York Times descobriu o programa secreto do governo americano chamado Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Ele funcionava dentro do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa. Desde 2007, o programa investigou relatos de objetos voadores não identificados. E um dos casos foi esse que a gente vai ver agora. O vídeo foi gravado em 2004 a partir da câmera de infravermelho de um caça da Marinha Americana. O objeto não identificado aparece aí bem no centro da tela. O piloto conversa com outro piloto pelo rádio. Aí, primeiro, ele acha que é um drone. Depois, diz que não é apenas um objeto, é uma frota. Há um momento em que o objeto gira e um dos pilotos diz, olha essa coisa. O jornal afirma que o programa deixou de receber verba em 2012, mas que ainda assim agentes envolvidos continuaram investigando episódios que eram relatados a eles. Documentos do Pentágono descrevem que foram observadas aeronaves que pareciam se mover a velocidades muito altas e aparentemente sem equipamentos de propulsão, sem turbinas visíveis, por exemplo. Um porta-voz do Pentágono confirmou a New York Times que o programa secreto existiu e que em 2012 o Departamento de Defesa entendeu que havia outros programas mais importantes e aí cortou a verba para a investigação de OVNIs. Sandra, Doni? Pelo jeito não estamos sós. Obrigada, Fábio. Valeu. O Comando Militar Americano confirmou que manteve um programa secreto de investigação de objetos voadores não identificados durante cinco anos. Pilotos de caças da Marinha Americana seguem um... Um... Bom, eles não sabem o que é. Ninguém sabe até hoje. Na imagem da câmera de infravermelho, o objeto aparece bem no meio da tela. O piloto conversa com outro piloto pelo rádio e diz É um drone. Um deles fala Meu Deus! O objeto faz um giro e o piloto grita Olha isso! Essas imagens foram gravadas em 2004. Fizeram parte de um programa secreto do Departamento de Defesa americano, agora revelado pelo jornal The New York Times. Durante cinco anos, agentes do Pentágono investigaram aparições de objetos voadores não identificados. Nos documentos desse programa secreto, existem relatos de pessoas que viram aeronaves muito velozes que pareciam não ter um sistema de propulsão. Ou seja, aparentemente não tinham nenhuma turbina ou coisa parecida. O que quer que fosse aquilo, não era como as aeronaves que a gente conhece. Em 2012, o governo cortou as verbas para a investigação de OVNIs. O Departamento de Defesa diz que havia outras prioridades. Afinal, a gente já tem problema demais aqui na Terra. É verdade. É, as coisas estão começando a ser reveladas pouco a pouco. Até onde chegaremos? Eu sou Caio Oliveira e agradeço a você por assistir mais um vídeo do canal. Se não é inscrito, inscreva-se. E se gostou, deixe o seu like. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho